Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo I Love Floripa, eu estou aqui no coração de Florianópolis e vim conversar aqui um assunto muito sério com vocês aí que pretendem vir morar em Floripa. Então, independente de ser Floripa ou qualquer outro lugar aí, você que está querendo sair de casa, está terminando um relacionamento, não deu certo mais em algum trabalho, sente a necessidade aí da mudança, quer mudar de vida e acha que a cidade onde você está já é pequena demais, você quer sair, quer explorar o mundo. Principalmente aí quem está numa certa idade de 19, 20 anos, que era exatamente assim que eu me sentia quando, antes de vir morar em Floripa, a cidade onde eu estava em Minas Gerais já achava pequena demais para mim, queria cidade maior e sair para explorar o mundo, né? E acabei escolhendo Floripa, para morar, para viver, para trabalhar. E o pessoal sempre me pergunta assim também no comentário, como que é a vida aqui, né? A amizade, olha pessoal, teve até umas amizades, tem amizades assim que duram um certo tempo, depois parece que se apaga, parece que vai tomando outro rumo, enfim, faz parte da vida. Aqui as minhas amizades, pessoal, foram feitas assim, eu cheguei aqui e não conhecia ninguém, né? Eu fui conhecendo as pessoas nos cursos que eu ia fazendo, na escola, cheguei a iniciar alguns cursos superiores, não terminei, aí fui conhecendo um ali, outro aqui, algumas amizades terminam no meio do caminho, eu acredito que seja normal na vida de todo mundo, umas permanecem para o resto da vida, outras na metade, outras se perdem no meio do caminho, vai tomando outros rumos, enfim. Então, quando eu vim para cá, eu não fiquei assim, muito preocupado com isso, sabe? De amigo, de amizade, porque eu estava focado justamente, era na minha vida profissional, queria trabalhar, queria... Então, eu não me preocupava com esse lado aí de amizade, que era fácil, era difícil, mas eu confesso para vocês que depois de um tempo eu comecei a anotar. Não é falando mal das pessoas aqui, nem nada disso, porque às vezes a gente faz um comentário e as pessoas acham que só a opinião delas é que vale, né? Então, eu não estou aqui para ficar julgando, julgando ninguém e nem dizendo que Floripa é melhor do que qualquer outro lugar, porque depende mesmo é de cada um, onde você for, quem faz a sua vida é você mesmo. Então, essa aqui é a minha opinião, né? Que aqui as pessoas, aqui, o pessoal mais do sul, assim, eu noto que tem mais um certo tipo de dificuldade para amizade mesmo, sabe? Conheci muitas pessoas bacanas aqui, conheci, legais, mas amizade mesmo, porque diz que amigo, amigo é irmão, né? Amiga que nem, é mais até que um irmão, né? Confidente. Então, aquela amizade mesmo, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, mais, me mantinha mais ocupada, não pensava muito nisso, apesar de gostar de fazer bastante amizade, confraternizar. Eu sou daquele que gosta de sentar numa mesa, almoçar junto, conversar, né? Hoje em dia as pessoas sentem muito falta disso, porque estão tudo muito mais conectada, mais preocupada com o celular do que qualquer tipo de confraternização. Então, é, depois de um certo tempo é que a gente vai notando, né? A gente vai notando e percebendo como que isso faz uma falta tremenda, porque eu acredito que o ser humano não é, não vive muito tempo assim isolado, que é sempre, é ter uma amizade segura. O que é bem difícil hoje em dia, né, profissão? O nosso verdadeiro amigo, primeiro, é a gente mesmo se amar, né? Depois, o outro. Então, amizades aqui mesmo, sinceras, assim, nunca tive não, desses 30 anos. Tem um amigo, outro, assim, mas... Tem amigos de bastante tempo. Bom, vocês me entendem, né? Porque, às vezes, a gente faz isso na cidade, que a gente já... Natal da gente, né? Às vezes, a gente já faz isso na cidade e deixar tudo isso pra trás, né? É difícil. Às vezes, uma amizade pesa. Tem pessoas que vieram embora pra cá com a família. Eu já vi pessoas que choravam, porque... Sentia falta do amigo da outra cidade. Pra você ter uma ideia, que ponto a pessoa veio com os filhos e... Um deles lá, né? Sentia muita falta dos amigos, que ele chegou ao ponto de voltar. E a mãe dele deixou voltar, deixou ele agir naturalmente. Mas, quando ele voltou e viu que não era aquilo tudo mesmo, ele retornou pra perto da família, né? Mas, que ele sentiu falta, assim, bastante dos amigos, quando faz a mudança, assim, pra outro lugar, outra cidade. Pra recomeçar, do zero, as amizades, é... Tem gente que tem aquele espírito aventureiro, né? De querer começar, de querer ter tudo novo. Mas tem outras pessoas que não, são mais difíceis de adaptação. Eu, apesar de ter todo o meu espírito aventureiro aí, de mudança, de mudar de cidade, eu confesso pra vocês que tinha hora que dá uma certa... A gente sente uma sensação ruim, sabe? Principalmente quando chega, assim, datas comemorativas, Natal, Ano Novo. Aqui em Floripa mesmo, eu passei muitos Natal, muitos Réveillon, sozinho. Muitos mesmo. Confesso pra vocês que... Eu só aprendi. Só aprendi com isso tudo. Então, pra você que pretende vir embora, ir pra outra... Pra Floripa, outra cidade... As vezes você se mantém ocupado, pra poder não pensar nisso, né? E vai passando os anos, os anos aí... Você desperta... E vê que não é aquilo tudo. Mas aí... As coisas já não vão estar no mesmo lugar, do mesmo jeito... Que você deixou. Esse é um erro muito grande das pessoas. Acho que... Um tempo fora... Dez anos, quinze anos, que vamos voltar pra cidade de Natal... Acha que os amigos vão estar lá... Alguns vão estar, né? Mas as vidas... Seguem, tomam seus rumos diferentes... Uns já vão estar casados com os filhos... Já não vão estar nem mais tentando nem amizade... Outros vão estar em outros países... Tomaram outro rumo... Uns não vão estar mais vivos... Então, pessoal... Valorize o hoje aí... Quem tá ao seu redor... As pessoas que você sente realmente que te amam... Que... São pessoas verdadeiras... Não pense que... Sei que... A pessoa quando vai mudar assim pra um lugar... O que pesa maior é... Como eu pensava antes também, né? É o trabalho e o dinheiro, né? O resto se conquista depois... Mas valorize esse momento aí... Tente vir pra outra cidade em paz... Não tente sair de um... Um ambiente... Ruim... Que você está deixando o ambiente ruim... Pra recomeçar... Conserte as coisas que você tem que consertar aí, ó... E siga em frente... Porque senão você vai trazer essa energia aí com você... Quando você tá se mudando pra outra cidade... E ela perdura por muito tempo aí... Você começa a atrair só dificuldades... Dinheiro é importante... Vida financeira é importante... Trabalho é importante... Mas não deixa só isso te cegar... Porque às vezes você mantém só o foco nisso... E quando olha pro seu redor... Você vai estar... Sozinho... E muitas vezes no momento que você mais precisa... É que você vai estar sozinho... Então pense nisso aí, gente... Compartilhe o vídeo aí com as pessoas que querem ir embora pra outro local... Tem bastante vídeo aí... No meu canal... Vale a pena conferir os locais que eu passo aqui em Floripa... São José... E esse aqui foi... Respondendo aos vários comentários que eu já recebo aí durante um bom tempo... Sobre como é viver sozinho... Tão longe de casa... E a única pessoa que você pode contar é com você mesmo... Não é fácil... Não vai ser fácil... Porque aqui... A gente não está em nenhum paraíso... Então só depende aí... De cada um de nós mesmo... Em força de vontade... Tá bom? E... Escreve aí no comentário... Dá seu like... Me conta aí um pouco da sua história... Pode ser bem resumida aí no comentário... Se é isso mesmo que você está querendo fazer... É... Sair da sua cidade... Por causa do... Recomeçar uma vida nova... Porque já não dá mais onde você está... Tá um clima ruim... Já não dá mais pra morar com a família... Com o esposo... Com o amigo... Enfim... E quer recomeçar... E... Escolheu Floripa pra recomeçar... E caiu aqui no meu vídeo... Estou falando sobre isso... Então... Escreve aí no seu comentário... Ele desabafa... E eu vou trazer novos vídeos aqui... Novos... Assuntos... Pra quem pretende aí... Vem morar pra cá... Na grande Florianópolis... Então valeu... Pelo papo... Pela conversa aqui na Peira Mar de Floripa... Um fraterno abraço pra você... Você que já está a caminho... Boa sorte... Seja tudo de bom... E pra você que já está preparando as malas... Se preparando aí... Pouca de meia... Pra mim... É... Pra Floripa... Quem escolheu a cidade... É aqui que você quer... Trabalhar... Estudar... Crescer na vida... Tudo de bom pra você... Um fraterno abraço... E até... O próximo vídeo... Valeu gente... Boa sorte... E paz em todos... É... 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 Tchau.